Eita, amiga Tati, mas é Ricardo, é Ricardo. A gente não sabe mais se é recado, se é Ricardo, mas começamos segunda-feira. Seja bem-vinda ao seu programa, deixa eu começar aqui. A areia tá vermelha aqui. Eu te entendo, amiga. Tá acabando a bateria, tá acabando a filha, mas é só segunda-feira. Só segunda-feira. Quando chegar sexta, já vai ser boa noite. Boa noite, é verdade. Boa noite, ao invés de boa tarde, meu Deus do céu. Você almoçou mesmo? É, eu acho que eu tô com energia lá em cima, né? Trocando tudo, mas eu fui falar Vicente, saiu o Ricardo. Fui falar Recado, saiu o Ricardo. Fui falar Ribamar, saiu. Boa tarde, amiga Ricardo. Não, boa tarde, amiga Mari. Era só o que tava faltando, né? Boa tarde, amiga Tati. Meu Deus, calma, é só segunda-feira. Até sexta eu engreno. Não, vai dar tudo certo. Ou engato a primeira na banguela. Ou já vai direto pra sexta, né? Ih, taca-lhe pau nesse careto. Vamos que vamos. Vamos que vamos, amiga. Mas chega de Ricardo, de recado, chega de tudo. Vamos falar da vida dos famosos? Vamos falar da vida dos famosos. Deixa o Ricardo pra lá. Olha, eu tô aqui, ó, comichando pra falar, mas, olha, ai, tanta coisa, mas quero começar de música. Pois não, fica à vontade. Quero começar de música, não do amigo Ricardo, mas sim da amiga Isa. O que temos de Isa? Da amiga Isa é uma música que a gata colocou, colocou não, né? Seu novo trabalho, chamada Fé. Linda, maravilhosa. Ela conta aí toda a sua trajetória, o que ela passou na infância, né? E também fala sobre a gratidão por tudo que ela conquistou. Ela vem de uma origem mais humilde, na história dela? Sim, vem, amiga. Muitas lutas, muitas batalhas, muito racismo, né? Então, ela sempre fala disso. Inclusive, falando da Isa, eu já até comentei aqui que a porta de entrada dela foi o Paulo Gustavo. E ela conta que quando ela começou a sua carreira, foi ele que deu uma moral aí pra ela, né? Deu uma abertura. Mas ela vem de muitas histórias. E essa música dela é assim, é de se emocionar. Tem todo aí aquele gingado de... Então, o estilo dela, a voz dela é maravilhosa. Isso, maravilhosa. Mas se você prestar atenção na letra, você fala... Lição. Nossa, é uma lição. Quem gosta, quem não gosta também de Isa. Só dá uma... Então, só lê a letra da música lá que vocês vão ver. Fé. É muito boa. Já tá nas plataformas? Já, já estão... Já está em todas as plataformas. O YouTube já tem um clipe aí. Tá maravilhoso. Vou conferir logo após o programa. Pois é. Você não é pra trocar aqui o programa. Não, não troca não. Calma, tem muita coisa ainda pra depois você pesquisar aí. Não é difícil o nome da música. Fé. Fé. Você não vai esquecer. Depois você procura. Não vai esquecer. Não é Ricardo, é Fé. É Fé. Próximo, amiga mais. Próximo. Agora vamos falar de Douglas Silva. Que Douglas? Douglas é o DG, o Acerola. Ah, tá. O ex-BBB. O ex-BBB. Não, mas antes ele tem muita história aí, ó. Olha, essa foto diz tudo. Que mané dadinho. Meu nome agora é Zé Pequeno. Mas o famoso Zé Pequeno está aí na quinta temporada. de Sob Pressão. Gente, essa série já tá na quinta temporada. Na quinta temporada. E é sucesso, viu, amiga? É um sucesso. É um sucesso. É o Grey's Anatomy do Brasil. Do Brasil. Não, mas aí fala também, tipo, tudo que eles passam, né? O Grey's Anatomy mostra um pouco disso, mas esse é muito voltado para o Brasil. Os perrengues mesmo. Os perrengues mesmo. Então, assim, ele está na quinta temporada, ele vai participar aí do quarto episódio de Sob Pressão. E estamos aí na expectativa, né? Porque a gente sabe que Douglas, em todos os trabalhos dele, que ele já fez, é sucesso. E desde pequeno. Desde menino. Desde quando era um Zé Pequeno. Desde quando era Zé Pequeno. Gente, hoje eu estou... Desde quando era dadinho. Mas aqui, ele vai participar só do quarto episódio? Então, o que soltou aqui na mídia é que ele já participa a partir do quarto episódio. Agora, eu não sei se ele vai ao final da temporada inteira ou se é só uma participação isolada ali no quarto episódio. Mas para quem gosta de Sob Pressão e para quem é fã, eu acho que eu acompanhei a primeira e a segunda só. Depois eu parei. Eu acho que só a primeira. É. Mas eu me arrependo. Tem que começar a voltar, porque é muito boa. É bem bacana. E prende, né? O problema é o horário. É muito tarde. Muito tarde. E eu não tenho a assinatura deste canal, que nós não podemos falar o nome. Desta plataforma, que nós não podemos falar o nome. E aí, eu não tenho o acesso ilimitado a qualquer hora do dia. Aí, tinha que assistir só quando a emissora exibia, que é bem tarde. É muito tarde. Porque, assim, o corpinho aqui é de 29, mas a alma aqui é de quem dorme às 8 da noite. A alma minha é de 84 anos. Porque para acordar às 5 da manhã... E ir para a academia, 10 horas, já tem que estar no quinto sono. No quinto sono. O que mais? Mas vamos embora. Vamos aqui de Cauã Raymond, que já foi presa. Você sabia dessa? O quê? Eu também não. Eu fiz essa mesma cara aí. Quando eu fiquei sabendo que o gato... É o personagem dele. Não, ele já foi preso antes de ir à fama. Ele foi estudar fora. Pois é, estudar fora. E todo mundo sabe que nem tudo são estrelas, nem tudo são mil maravilhas, né? Ele passou, assim, por muito perrengue. Ele ganhava 20 dólares em uma entrevista. Ele contou em uma entrevista que ele deu, num podcast. Ele ganhava 20 dólares, dava aula de... Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que era Taikandô. Nossa. Ele dava uma dessas aulas aí fora. Ganhava 20 dólares. Não tinha muito o que comer. Então, o amigo dele, que trabalhava e dividia as coisas com ele, caiu na besteira de roubar uma barra de cereal. Eles precisavam de proteína, que não tinha comido e tal. E ele falou assim, mano, não faz isso. E nessa que fez, foi preso. Ele conta que a sorte que... Eu não entendi muito bem isso, mas isso aconteceu antes do atentado das Torres Gêmeas. Então, não sei como que funcionavam as leis. Ele ficou preso por dois dias e pagou um valor de 100 dólares e foi solto. Nossa Senhora, pra quem não tinha dinheiro pra barrinha de cereal, tem que pagar 100 dólares. Não sei, pediu emprestado, né? Um agiota que só bate. Mas, ó, só confirmada a versão, um agiota que só bate. É, que não mata. E ele não furtou, quem furtou foi o meu amigo. É, foi o meu amigo. Mas é aquela coisa, né? Até você provar que pucinho de porco não é tomado, se você tá junto. Entendi. O que mais você tem aí pra gente? Bom, deixa eu ver aqui na colinha. Temos Luísa... Gente, olha, Luísa Sons, eu queria saber se dá dinheiro pra falar dessa gata. Porque o tanto que o povo fala... Não, não tem como falar, amiga. Ela tá bem diferente, né? Porque ela do cabelo é muito loira. Mas o babado de hoje é, em uma entrevista, disseram, dizem, enfim, vão falar ainda no futuro, no presente e no passado, que ela ficou em uma festa com o Paulo André. E aí, em uma entrevista também, após um show seu, ela contou que não dá spoiler, satisfação pra jornalista nenhum sobre a sua vida pessoal, contou a gata. Mas, né, vem aí rumores e aí dizem que ela estava namorando, que ela se apaixonou por uma pessoa... Ela mesmo falou, na verdade, na semana passada eu trouxe, né? Sim, eu me recordo. Que ela se apaixonou por uma pessoa em menos de uma semana, mas assim, paixão, né, gente? Isso não quer dizer nada aí. Mas, enfim, o quesito é, não disse se ficou ou não com o PA. Não deixou abertamente. Não disse nem dirá. Exatamente, não disse nem dirá. Fica aí o ponto de interrogação. Até falou que fica muito chateada que, se as pessoas querem falar da vida dela, falem. Mas falem do que sabem, né? E não colocam palavras na boca dela, porque tem muitas verdades distorcidas. Tem coisas que aconteceram, mas não da forma que a mídia coloca. Então, assim, gente, fala dessa... Gente, a gente tá aqui só pra reproduzir. Vocês estavam falando, a gente só tá repassando. A gente já tá repassando aqui pra quem não sabe. Fala do popô da gata. Assim como o Israel Espíndola falou, né? Ele mesmo tem esse mantra, nós estudamos pra isso. É. A gente só repassa a informação. É a informação, exatamente. Não, e aí tem vários... Falou, Luísa Sonza tem vários leques ali, né? Você pode falar de relacionamento, de música, você pode falar do popô. Você pode falar de traição, você pode falar de bebida. Você pode falar de tudo, 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 tudo. Luísa, você pode falar de tudo. É um capítulo a parte. Como será a vida dela, né? Eu acho que sofre, amiga. Não sei. Sofre. Eu acho que sofre com tudo isso. Eu acho que sofre. Não sei. Tem ninguém falando da minha. Ah, da minha também não. Mas, enfim, fico pensando, né? Será? Me coloco no lugar. Pensa, as pessoas falam de coisas que você não fez. Deus me livre. Ah, mas tem, tem mesmo. Tem, né? Demais. Mas vamos encerrar aqui? Vamos encerrar com essa? Ah, casamento. Então vai, rapidinho. Último babado. Fernanda Paes Leme. Vai se casar. Mas ela não é casada já? Não. Vai casar com quem? Ela tá num romance com o Vitor... Deixa eu pegar o nominho dele aqui. Nossa, mas que casal improvável. É, né? E esse cara? Vitor Sampaio. Eles estão juntos desde o início aí de 2021. Bom, não sei de quem se trata. Nossa, desde 2021. Nossa, um relacionamento realmente muito longo. Tem um ano, nós estamos já na metade de 2022. Então tem mais de um ano aí, viu? Nossa, realmente, amiga. Só espero que não seja um casamento de Luísa. É. Que durou assim... Ah, jato. É. Muito pouco tempo. Mas assim, eu torço, eu gosto muito da Fê. Eu nem gosto dela. Eu lembro da série de Sandy Junior. Ai, lembro muito. E desejo felicidades. Quero saber qual que é a data do casamento. Então, quando casar, você traz o vestido? Pra contar aqui pra vocês. Já não estamos mais em maio. É. Mas dá pra gente ver. Não vamos fazer uma edição especial de casamento? Ai, seria bom, né? Vamos fazer. Qualquer dia a gente faz. Um TBT. Ah, tem muito já, viu? Então tá bom. Descasaram, casaram. Ai, meu Deus. Então tá bom. Vamos lá. Mas até lá eu te espero quarta-feira com Mary Help. Sim. Super especial. Esse ano, essa semana, essa quarta-feira é super especial. Tá bom. Importantíssimo. Vamos dar tchau juntas. Vamos. Beijo pra você. Obrigada. Que espera que faça. Eu também te espero. Então fica assim. E o Ricardo? O Ricardo quer dar tchau, Ricardo? Vai participar também? Não vai dar tchau. Beijo e tchau. No 3, miga. 1, 2, 3. Beijo.